Não é só um dever, é um prazer estar aqui com você, Silvio, e com vocês para acompanhar um grande jogo de jogo. Eu queria mandar um grande abraço a todos os amigos de casa, enquanto a gente aqui fica na expectativa do começo do jogo. Hoje iremos acompanhar as emoções de Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Que belo domínio de bola, esperto, 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 esperto! E do Atlético Mineiro! Eu quero ouvir o meu amigo Mauro Med, mais conhecido como Camenos ao Vento, sobre esse gol. O que você acha? Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Não é o que não. A rapaziada começou a trabalhar cedo hoje, hein? Lá vai o xerotão! Teve uma bela chance, mas... perdeu. Jogou pra frente. Jogaram a bola ali, na direção da cozinha do adversário. Jogaram a bola ali, na direção da cozinha do adversário. Lucas Prato, agora ele já mandou a bota, com uma sapatada, gostoso de narrar, a moçada entrou com tudo, já estão dois gols na frente, todo mundo não sabendo que era perigoso fazer isso, aí fizeram assim mesmo, e daí deu o que deu anote a lição de moral e futebol, muitas vezes quantidade não significa qualidade 300 jogadores